E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, transações de jogadores, tudo, 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 tá bom? O link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, beleza? Então é só baixar, agora solta a vinheta! E aí meus amigos, estou eu aqui de novo, né, pra mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com o meu ventilador, meu ar-condicionado ambulante, tá? Quem está chegando no vídeo aí, eu peço que deixe o likezinho, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, tá? Na verdade hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? Amanhã a gente tem clássico e na verdade eu queria ressaltar algumas coisas aqui no canal. Eu sei que pra muitos, muitos mesmo, assim, o ano já acabou, né, já jogamos a toalha. Eu também acredito que sim nessa parte, né, nós não temos, eu acredito que chances no título, a não ser que aconteça algo extraordinário, o Flamengo perca todos os jogos e o Palmeiras ganhe todos, que eu acho algo muito difícil de fazer, acho que se o Flamengo ganhar mais quatro jogos aí ele já é campeão, se eu não estou errada. Mas, né, nós teremos aí um campeonato à parte, o que será esse campeonato à parte? Nós teremos clássicos ainda até acabar o ano e principalmente amanhã, que infelizmente, gente, eu não irei nesse jogo, tá? Estou sem grana aí e não estarei no jogo, porque se eu tivesse condições, eu estaria amanhã com certeza, né? Infelizmente a gente critica, a gente fala o que a gente tem pra falar, mas a gente sempre quer estar lá apoiando, né, o Palmeiras, mas eu não estarei nesse jogo. Mas, vocês sabem porque é um campeonato à parte, nós nunca perdemos para o São Paulo no Allianz Parque, no Allianz Parque, e eu espero que do fundo do meu coração isso não aconteça amanhã, tá? É um campeonato à parte porque é clássico e o Palmeiras tem que dar a vida, já nos basta a vergonha aí, né, do ano todo, de tudo que eles fizeram com a gente aí nesse ano. Então, eu espero que, pelo menos, contra o São Paulo, contra o Corinthians, que também vem logo aí, tá? E contra o Flamengo, o Palmeiras tem que devolver a goleada no Flamengo também. Não interessa se o Flamengo já vai ter conquistado o título, se o Flamengo vai estar perto de conquistar o título. Eu acho que é o mínimo, o mínimo que esses jogadores poderiam fazer aí pra acalmar um pouco o coração de tudo que a gente passou esse ano aí. E, assim, é algo que eu nem deveria estar falando aqui, né, mas nós temos um bando de pipoqueiros, de frouxos lá, que não sabem o que é jogar um clássico, não sabem o que é vestir a camisa do Palmeiras. Eu sei que muitos ali, né, estão cagando porque sabem que o ano que vem não vão estar no Palmeiras, né, o Palmeiras vai se desfazer de muitos jogadores ali, mas eu espero que eles terminem o ano com o pé direito, pelo menos, né, não nos envergonhando mais ainda, porque, gente, eu tenho medo, viu, porque o Palmeiras foi capaz de perder uma semifinal, né, pra o sub-17, sub-18 aí do São Paulo, sub-20 do São Paulo, dentro do Allianz Parque, nos pênaltis. Quem dirá, né, perder amanhã ou, sei lá, empatar? Se o Palmeiras vai depender do jeito que o Palmeiras vai entrar em campo, né? Se o Palmeiras entrar em campo querendo jogar futebol, chutando pro gol, não interessa de onde que vai ser, tá? Chute pro gol, mesmo que for do meio de campo, tem que chutar pro gol. Então, se o Palmeiras entrar com vontade de ganhar, o Palmeiras ganha, ganha sim do elenco do São Paulo, porque o elenco do São Paulo se mostrou no começo aí, mediano, né, logo no começo do Campeonato Brasileiro, depois deu uma subida, uma caída e tá aí nesse cai e levanta, ganha jogo, perde jogo, então o Palmeiras tem chance, apesar de que o Palmeiras não fica atrás, né, infelizmente. Nós estamos com esse probleminha aí, então eu espero que o Palmeiras entre em campo, que o Palmeiras honre a camisa, que o Palmeiras faça gols, que o Palmeiras ganhe do São Paulo. É obrigação ganhar do São Paulo, gente, ninguém aqui vai querer aceitar empatezinho, não, sair dando risadinha, não. É obrigação ganhar do São Paulo, é obrigação ganhar do Corinthians e é obrigação ganhar e golear o Flamengo, tá? Porque nós, torcedores, merecemos um pouquinho respirar um pouquinho também, já não basta a gente ficar sem o Campeonato Brasileiro, sem a Libertadores, sem Copa do Brasil, sem Paulista esse ano, a gente já tem que aguentar zoações em clássico, gente, pra mim já é demais. Então espero que eles façam isso pelo que eles recebem, não vou falar por amor, porque isso não existe, né, então pelo dinheiro, pelo dinheiro aí que eles vão receber no final do mês, que se por acaso eles forem mandados embora do Palmeiras, eles saírem aí no final do ano, vão receber multa recisória se tiver que rescindir o contrato com alguém, então eles vão sair do Palmeiras, vão continuar milionários, né? Então que eles façam pelo dinheiro, tá? Apenas pelo dinheiro que vai estar lá no finalzinho do mês, no finalzinho do ano, pra eles aí. Então, elenco mimado, sugem o uniforme de vocês, saiam de campo, nem que for na maca, mas honrem o manto, tá? Que vocês terminem, que vocês consigam terminar o ano nos dando um pouquinho de dignidade, tá? Um pouquinho de sorriso no rosto, pra gente poder pelo menos zoar um pouquinho os rivais. Vocês são os nossos empregados, né? Quem paga aí o seu sócio avante, quem consome no clube, quem vai pra jogos, quem compra camisas, nós ajudamos a pagar o salário de vocês, então o mínimo que vocês têm que fazer, o mínimo, tá? O mínimo é jogar futebol e é ganhar, porque pra mim sim é um campeonato à parte clássicos e eu vou ficar muito brava se o Palmeiras perder e vou ficar muito feliz se o Palmeiras ganhar, porque é campeonato à parte clássico, é clássico e é isso, tá bom, gente? Então, deixa aí o comentário de vocês, o que vocês estão esperando pro jogo de amanhã e eu trago mais informações do Palmeiras amanhã e trago depois do jogo um pós-jogo pra vocês também, tá bom? Então não esqueçam de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais também, Facebook, Cassia Poggi, Twitter, Yes Palestrina, Instagram, K Underline Poggi, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, boa sorte, a gente se vê amanhã. Avante palestra!